Essa música nós vamos oferecer para a Lucinha, certo? Porque ela gosta muito do Renato e nós também, certo Lucinha? Para você. Eu sempre venho a ver feliz ao lado do Senhor, mas a única irmã, o melhor amigo meu. A primeira que ficou em sua casa, na soma toda a luz semelhante, mas os meus olhos te olharam, me enganou o meu coração. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Fui o seu primeiro namorado, me tomou o meu pai. Amém. Amém. Amém.